Estou aqui para participar de um jogo de perguntas e respostas, feita por Eni Laços e Acessório Correa e convidada por Esmerina Moura, seu canal Laços de Meninas, Esmerina Laços de Menina. Vamos para a frase, a pergunta. A pergunta é, você ajudou alguém a monetizar? Sim, desde o primeiro momento que eu assisti um vídeo por inteiro, eu ajudei a monetizar. Então, se você foi do começo ao fim, fica feliz, porque você também ajudou ela a ser monetizada, ou ele. Beleza? Vamos para uma frase. Uma frase de momento. Nunca queira abraçar o mundo com duas pernas, porque o tombo pode ser bem maior. Nem tudo que brilha é ouro e nem diamante. Uma frase triste foi quando meu pai faleceu e meu irmão também. O meu irmão e eu não pude vê-la, mas o meu pai sim. São uma frase triste. O qual minha tia também se foi. Se eu for contar a todas as pessoas que foram na minha família, são tudo momentos tristes, né? Tenho certeza que nesse momento são para todos nós, para todos vocês, para quem já aconteceu. Então, isso é um momento triste. A frase alegre é quando eu vejo uma criança, uma senhora, um adolescente, usando peça minha, que eu usei, que eu fiz e que eu uso também. Então, eu fico feliz quando eu vejo, às vezes, eu não sei se é coisa minha, mas eu ando na rua, olhando cabeça por cabeça, pessoas por pessoas, as mulheres, as crianças, adolescentes, se usa algo na cabeça. Porque é tão lindo, porque é tão lindo, por que não deixar de usá-la, certo? Essa é uma frase alegre para mim. Muito feliz. Eu vejo alguém usando, eu fico feliz. Ver uma peça, não que seja só minha, uma peça que alguém comprou na rua, uma flor, uma tiara. Com laço, qualquer coisa, um lenço na cabeça, até um chapéuzinho. Gente, é lindo um chapéuzinho você usar. É maravilhoso. Então, as adolescentes deveriam usar, né? E as mulheres mais jovens também, né? Não desmineprezando, não desmineprezando as mais velhas. As pessoas de idade ficam um charme usando aqui o chapéu. Todo florido, cheio de flores. É charme, né? As idosas ficam com um charme, um luxo com aquilo na cabeça. Com a peça na cabeça, né? Não aquilo. Uma peça é linda. É um acessório maravilhoso. Pergunta no seu primeiro vídeo. O meu primeiro vídeo foi uma menina que ia se casar e pediu para mim fazer algo para ela. Ela trouxe para mim quase 200 vidros de leite de coco. E eu decorei tudo. Ela trouxe todo o material. Eu fiz com tanta alegria. Só que eu não tinha canal. Mas eu gravei alguns pedacinhos e tá aí embaixo no canal. Coloquei. Se eu tivesse gravado, soubesse que eu ia ficar mais tempo no canal, eu tinha gravado passo a passo. Mais uma hora e vou gravar os mesmos vidrinhos. Essa é a minha alegria. Foi o meu primeiro vídeo. Então é muito satisfatório para mim. Foi maravilhoso. E uma experiência magnífica. Qual é a sua arte mais preferida? Olha, eu já pintei tela por cinco anos. Eu fiz um pouco de tudo. De tudo eu já fiz no mundo dos artesanatos. Mas eu não tinha canal. Então eu já decorei vidrinho, já decorei latinha, já pintei a tela. Eu já fiz muitas coisas. Hoje em dia eu estou no ramo dos laços, flores e culinária. O meu canal tem um pouco de tudo. Tá bom? Qual foi o seu pior momento? O meu pior momento foi quando o meu irmão faleceu e eu não pude ver. Esse foi o meu pior momento. Que a gente carrega, né? Aquele sentimento, aquela coisa, né? Mas como estava muito longe, eu não tinha... Não deu para ir vê-la. Então esse sentimento fica para o resto da vida. Qual foi o seu melhor dia? O meu melhor dia é quando eu vejo alguém usando as minhas coisas. Esse foi o meu melhor dia. Quando eu vejo alguém comendo, saboreando um prato que eu fiz. A minha família, no domingo, de cada 15 dias, um mês, senta aqui na minha mesa e come. É a minha grande alegria. Almoça tudo junto, em família. Porque a gente mora aqui, do lado. Então, essa para mim é satisfação imensa. É onde eu gostaria de estar agora. Em uma cidadezinha pequena, onde eu vivi, cresci, vivi. Chamada Chambré. Esse é o lugar onde eu gostaria de estar. É uma cidade pequena e acolhedora, aconchegante. Onde todo mundo chega, as pessoas queiram saber de você. De onde você veio, o que você faz, deixa de fazer. O que você passou na vida. Eles são as pessoas que acolhem você com muito amor, muito carinho. Porque a cidade é pequena, 10 mil habitantes. Se eu estiver errada, alguém me corrija. Então, eu gostaria de estar lá, neste momento. Agora, eu vou desafiar uma grande amiga, um artesã. De grande valor. Canal Princesas Laceira e Artes. Dona Jane, ela é do grupo. Princesa Laceira, ela é do grupo. Esmerina Laceira, ela é do grupo. Dona Jane, ela é do grupo. Esmerina. Eni Lassos, também é do grupo. Então, faz um conjunto, aquele que sabe que é onde leva você para a frente. Porque sem o grupo, você não cresce. Não adianta querer dizer que não cresce, que cresce porque não cresce. Você tem que estar no grupo para você crescer, ir para a frente. Dividir o que você faz comigo, com outras artesãs. E você fica sozinha, você fica sem nada. Você cresce, mas cresce muito pouco. Demora. No grupo já demora. Você imagina sem o grupo. Então, essa é a Dona Jane. Eu agradeço muito a senhora, de coração, de me ensinar tudo o que sabe. A senhora foi um grande passo e uma grande ajuda para mim. Canal Princesas, Laceira e Arte. Eu vou deixar aqui no card, aqui embaixo. Para vocês entrarem na descrição do vídeo, tá bom? E assistirem o vídeo de cada um, nossa, tá bom? Meu, de cada um que está no grupo. Então, eu passo para a Dona Jane. Princesas, Laceira e Arte. E um grande abraço.